E olha, os moradores aí de Cedral, pessoal, não estão suportando mais o cheiro que sai de uma indústria de borracha da cidade. A CETESB foi até o local, fez uma vistoria e confirmou que a fedentina está insuportável. Vamos ver. Eduardo mora em Cedral, ama a cidade, mas nos últimos anos tem sofrido com o mau cheiro que invade o local. O cheiro é muito forte, dá muita dor de cabeça, a gente perde o sono, dá ânsia de vômito e às vezes a gente vai sair para comer em algum lugar, num restaurante, durante a noite ou numa pizzaria, numa lanchonete, a gente não consegue devido ao cheiro de chiqueiro de porco. A empresa está na cidade há 40 anos e, segundo os moradores, o cheiro até então era suportável. Mas de uns anos para cá, além de ter ficado mais forte, a frequência também aumentou. Realmente tem senhor de idade que reclama, né? Do almoço que passa os caminhões, aquele fedor vai, é forte, é terrível mesmo. Eu acho que já passou da hora de tomar providência aqui. Incômodo que a Rita não gostaria de passar novamente. Ela mora num bairro onde o cheiro é mais forte e relata que por diversas vezes não conseguia nem comer. Eu já tive confraternizações entre amigos aqui no nosso ambiente aqui, que por conta do mau cheiro, churrasco, nosso espaço no nosso, que de repente o cheiro veio, nós tivemos que cancelar o evento, todo mundo foi embora porque ninguém aguentava ficar ao ar livre, ninguém conseguia nem se alimentar. A carne que tinha, tudo de boa qualidade, de excelente qualidade, ninguém conseguia comer. Imagine que nojeira que é, pessoal. O pessoal tem que ficar ali com o prendedor de roupa no nariz, porque não suporta, né? A gente foi atrás aí, após a historia, no fim de abril, CETESB mutou a empresa em mais de 137 mil reais. Por quê? A empresa estava emitindo substâncias fedidas acima do limite legal, viu? A gente procurou, ligou várias vezes aí para a dona da fábrica, mas ela não atendeu as nossas ligações. O que a gente fez? Mandou mensagens também. Ela nem tinha um, não quis responder, não quis conversar com a gente, não.